Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje tem reunião do Conselhão em Brasília. O órgão auxilia o presidente da República a formular políticas públicas. O repórter João Pedro Neto acompanha o encontro e tem as informações ao vivo para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. Exatamente. Essa é a primeira reunião dos grupos de trabalho do Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo federal. Essas reuniões desses grupos de trabalho começaram agora há pouco aqui em Brasília, na ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, de onde eu falo agora. Uma segunda rodada de reuniões está marcada para os dias 14 e 15 de fevereiro, também aqui em Brasília. E a ideia, então, é que a partir dessas reuniões sejam consolidadas uma série de recomendações para serem levadas para o presidente Michel Temer na próxima reunião plenária do Conselhão, que está marcada para o começo de março, para o dia 7 de março, também aqui em Brasília. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a secretária do Conselhão, o CDS, a Patrícia Aldir vai falar ao vivo aqui com a gente na TVNBR. Secretária, bom dia. Queria que a senhora explicasse primeiro, então, falasse sobre esses temas dos grupos de trabalho. São cinco temas, que são a questão do ambiente de negócios, desburocratização e modernização do Estado, produtividade, competitividade, agronegócio e também a questão da educação básica. O que representa a escolha desses temas e o que pode sair a partir dessas discussões? Bom dia. Bom dia. A ideia é que, depois dessas duas rodadas de reuniões, as que acontecem hoje, amanhã, em 14h15, cada um desses temas saiam com três prioridades, três recomendações que serão apresentadas ao presidente da República no dia 7 de março. Isso vem a parte fruto da discussão e da trajetória dos conselheiros. Nós estamos reunidos aqui, são reuniões de trabalho durante o dia todo, de 9h às 18h. Nós tivemos uma adesão maciça dos conselheiros, mais de 80% dos conselheiros confirmaram e estão presentes aqui. E a ideia é que, de todos esses temas que são fundamentais para o desenvolvimento do país, eles possam estar escolhendo três prioridades. Nós sabemos que há muito o que ser feito, tanto em ambiente de negócios, como em educação básica, como em agronegócio, como em produtividade e como em desburocratização e modernização do Estado. Mas a nossa ideia é trazer à luz do conhecimento deles aquilo que eles entendem que seja mais importante. E essa é a disposição do governo, de ouvir o que a sociedade tem a dizer, entendendo o quanto eles têm a contribuir e elencar o que é, o que existe de mais importante em cada um desses temas para serem ouvidos e acatados pelo presidente da República. Essa é a nossa ideia. A questão econômica parece que perpassa todos esses temas. O ministro Eliseu Padilha, que fez uma abertura agora há pouco, ele também falou que esse é um foco do governo. Como é que a senhora vê essa questão econômica dentro desses grupos de trabalho? Bem, entendendo que no dia 21, que foi a primeira reunião plenária, 21 de novembro, o tema do conselho foram medidas para a retomada do crescimento, é normal que nesse primeiro momento as prioridades que tenham sido estabelecidas pelo corpo de conselheiros permeem a questão de o que deve ser feito para que nós possamos retomar o crescimento sustentável do país. Lógico que a questão da educação básica parece como a base de tudo isso se nós estamos falando num desenvolvimento e também, como o ministro ressaltou, a questão da retomada do emprego, que nos parece uma grande prioridade e que com isso, com essas discussões que estão acontecendo agora, nós temos certeza que as medidas e as recomendações estimularão essa retomada do crescimento. E com relação ao corpo de conselheiros, fala um pouco também da contribuição que eles podem dar, eles vêm de diversos setores da sociedade, é uma pluralidade grande, são nomes reconhecidos na sociedade, que contribuição que eles podem dar um olhar de fora do governo? É, muito interessante essa nova formação do conselho, ela tem mais de 35% de mulheres, por exemplo, um número bem maior do que a composição anterior. Estão abarcados temas que nós consideramos importantes, quando a gente pensa numa discussão qualificada para o desenvolvimento do país, como desde primeira infância, saúde, segurança, educação, inovação, empreendedorismo, direito LGBT, inúmeros, direito do consumidor. Então, nós buscamos pessoas que pudessem, com a sua trajetória, estar contribuindo para essas discussões. A formação do conselho, ela é bastante plural, nós temos aqui representação, temos também mais de 26% do conselho, que é a grande maioria de intelectuais e acadêmicos, também isso é uma inovação no conselho, exatamente porque a gente também pudesse estar trazendo a academia, o conhecimento para participar dessas discussões e para pensar o país que todos nós queremos. Secretário, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui na TVNBR. Bom, e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, ele fez uma abertura, justamente aqui, uma abertura desses trabalhos aqui, dos grupos de trabalho, nesse dia de hoje, agora há pouco, ele participou dessa abertura e ele disse aí que uma prioridade do governo é a geração de empregos. Vamos ouvi-lo. Temos que ter medidas que agora, neste momento, ajudem a gerar emprego. Aí aquela ideia de liberar o Fundo de Garantia às Contas Inativas, que projeta coisa de 0,5% do PIB também para a ponta do mercado, para que a gente tenha a retomada, e a gente já tem indicadores, está retomando o desemprego, parou de cair na velocidade com que vinha, parece que a gente já bateu no fundo e está ainda planando, porque o desemprego é o último que vem quando vem a crise. O patrão, ele segura tanto quanto pode para não despedir, porque é uma mão de obra que ele investiu, é gente que já sabe tudo. Então, segura, 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 e quando não dá mais, ele demite. De outra parte, na retomada agora, como tem capacidade ociosa, ele também vai admitir, depois de dar a primeira volta nesse ciclo todo de fazer a indústria, o comércio, o serviço, volta lá na indústria. Então, aí é que nós vamos começar a ter emprego. Alguns indicadores, especialmente da indústria, mostram que está se retomando devagarinho. Com a super safra na agricultura, nós precisamos ter outras medidas, e nós estamos trabalhando com umas 20 hipóteses, mas não vou aqui enunciar nada. Por quê? Porque nós queremos ver conselhos, né? Então, vamos ver a experiência aqui, tem um cabedal de experiência muito grande, que poderá nos ajudar muito em a gente redefinir. E hoje começam as inscrições para o programa Universidade para Todos. Vamos, então, conversar com a repórter Mara Knup, que tem as informações para a gente lá do Palácio Planalto. Oi, Mara. Oi, Leandro. É isso mesmo. As inscrições do ProUni, o programa Universidade para Todos, começam hoje, e são mais de 214 mil bolsas de estudos em faculdades particulares de todo o país. O número é o maior desde a criação do programa em 2004. As inscrições terminam em 3 de fevereiro e devem ser feitas pela internet no site prouni.mec.gov.br. Lembrando que, para participar, é preciso ter feito o Enem em 2016 e ter cursado o ensino médio em escola pública ou em escola particular como bolsista integral. O ProUni oferece dois tipos de bolsas, a integral e a parcial, com mensalidade de 50%. A bolsa integral é para estudantes com renda familiar por pessoa de um salário mínimo e meio. E a bolsa parcial é destinada aos estudantes com renda familiar por pessoa de até três salários. Lembrando que professores da rede pública e também pessoa com deficiência podem participar do ProUni. Volto com você, Leandro. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. Nós ficamos por aqui e voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Bom dia para você. Continuem com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.